Eu quero chum, eu quero chá, eu quero chum, 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 ch Cheguei na balada do gin pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz um chuchacha Preguntei o que eu e xubei ela disse o que se ensinar É uma dança sexual, em Goiânia eu pego E em mina que esplou junto, toca cincha bubom Não morde a mina, vai e o verão vai pegar E tal faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Cucha o Lucas e o Marcelo, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, 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 chá Cheguei na balada do gin pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz um chuchacha Preguntei o que eu e xubei ela disse o que se ensinar É uma dança sexual, em Goiânia eu pego E em mina que esplou junto, toca cincha bubom Não morde a mina, vai e o verão vai pegar E tal faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Cucha o Lucas e o Marcelo, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, 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 chá Eu quero chá, chá, chá Eu quero chá, 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 chá Eu quero chá, 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 chá Tchau, tchau!